Vamo pra última análise de Commander Horizons 3, é isso, meti o louco, não vou chamar de Modern Horizons 3, porque a gente tá falando aqui sobre Commander, e se até o menino lá da Wizard cometeu essa gaffe, quem sou eu pra não cometer, quem somos nós pra não cometer essa gaffe? Não vou mentir pra vocês, chegamos no último deck hoje, Graveyard, 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 Overdrive, um deck que eu tomei um spoiler, eu não vi a lista ainda, eu honestamente não me interessei muito por esse deck, tá, enfim, mas eu tomei um spoiler lá no grupo dos apoiadores do Diário Planeta Alta, e a galera falou que esse deck, que era pra ser um deck de Goifes, né, é meio temático de Goifes, esse tipo de criatura aí, né, que não temos muito no Magic, mas é meio que um clássico por causa do Thermal Goifes, e disseram que tem pouco Goifes nesse deck, então é um deck que eu acho que é um deck mais de cemitério mesmo, como o próprio nome já diz, né, Graveyard, Overdrive, do que realmente um deck temático de Thermal Goifes ou de Goifes, vamo dar uma olhadinha aqui nesta brincadeira agora, mas lembrando sempre, né, estamos aqui no site da Liga Magic, que todo mês realiza sorteios, tá, pra galera que faz compras direto pelo site da Liga, a casa cem reais você ganha um cupom pra participar desse sorteio, só que tem aquela grande, né, grande brincadeira, aquela grande coisa legal que existe, que é o código planinalta, que tá aqui, ó, do ladinho ali, tá vendo? Se você finalizar a sua compra no site da Liga Magic usando o código planinalta, você dobra os seus cupons, ou seja, você vai ter muito mais sorte aí do que você teria se você não usar o código planinalta, ou se você usar o código de outro criador de conteúdo, mas isso aí, deixa quieto, deixa só entre a gente aqui. E, esse mês de junho agora, eles vão sortear 40 kits de pré-lançamento, né, kits de pré-release de Modern Horizons 3, que tá chegando aí, provavelmente devo jogar o pré-release lá na Epic Game, né, loja épica aqui, uma das maiores, a maior loja do Brasil, e... se liguem aí, que eu vou, obviamente, trazer todos os detalhes, vlogzinho, eu vou, eu vou dar um, eu vou dar um spoiler pra vocês aqui, eu acho, tá, eu estou pensando, eu não resolvi ainda, eu tô gravando esse vídeo, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu acho que eu não vou fazer guia de pré-release, tá, eu não tô muito empolgado, eu tô sentindo que a maioria das pessoas não tão muito empolgadas, eu não acompanhei a season de spoilers, pra ser muito honesto, e eu acho que vai ser algo que vai me dar muito trabalho, esse guia de pré-release sempre dá muito trabalho, e eu acho que o retorno vai ser muito baixo, então talvez eu faça alguma, algum vídeo de ajuda pra galera, mas não exatamente um guia, até pra eu também poder me preparar melhor, mas eu estou, tá, eu tô pensando seriamente em jogar o meu primeiro pré-release, né, da vida, sem saber nada da coleção, só chegar lá, jogar e ver qual é, e trazer pra vocês como que vai ser essa experiência, eu tô pensando seriamente em fazer isso, então, diga pra mim nos comentários aí que vocês acham dessa ideia, se vocês acham que seria uma parada diferente, porque aqui no canal sempre tem os vlogs, etc e tal, mas, obviamente, eu sempre tento ir bem, né, mandar bem ali no pré-release, e dessa vez eu tô pensando em ir sem saber de nada, é só chegar lá e ver qual é, e descobrir, enfim, se você acha que essa ideia é legal, deixa nos comentários, porque, enfim, pode me motivar. Vamos falar sobre esse deck aqui, né, o deck da Diza, do Restless, com o Coran de Subcomandante, o deck que ele, ele tá, infelizmente, né, tipo, enfim, pra quem se interessou por esse deck, ele hoje é o que tá com o menor preço, assim, de revenda, ainda não tem o preço de todas as cartas, então, muito provavelmente, esse deck ainda vai passar dos 800 reais, tá, os outros ele já tem várias cartas já novas com preço, e a gente pode ver aqui no site da Liga que ele, atualmente, é o, junto com o de energia, um dos mais baratos. Então, assim, a gente tem que pensar pelo lado que, tá, beleza, a maioria das pessoas, ou pelo menos muita gente, talvez a maioria seja exagero, mas muita gente quer o deck de Eldrise. O deck de Eldrise é o deck que tá saindo mais caro, é o que tem menos variação, então, por exemplo, esse deck aqui, você consegue comprar por menos de 400, mas também, né, tem loja que tá vendendo ele mais de 700 reais. Então, cara, é absurda a variação, 300 reais de diferença que você pode comprar de loja pra loja, você não vai comprar numa loja que tá custando 700 reais, tá ligado? A não ser que, mano, sei lá, a loja que esteja vendendo a 400, você vai pagar 300 reais de frete, sabe? Tipo, mano, não faz sentido, é isso, não faz sentido. Então, obviamente, você não precisa sempre, eu sempre falo, né, você não precisa sempre comprar no preço mais barato, eu acho que você pode valorizar, sim, as boas lojas, a loja que você frequenta, por exemplo. Então, ah, ao invés de tá pagando 400, você tá pagando 450, mas tá pagando numa loja boa, numa loja, cara, que fomenta a comunidade, que apoia a comunidade, etc e tal, mano, é, faz toda a diferença. Agora, aí, se você pagar 400, 450 e 700 reais, né, pelo amor de Deus, a diferença é muito grande. É, fora essa questão, né, de, pô, você pagar 700 reais, talvez, num deck, que ele vai te trazer aí uns 800, talvez. E, e, lembrando que esse preço, ele vai subindo agora no começo, né, conforme os valores das cartas novas vão entrando, mas depois, num certo tempo, ele vai caindo também. Então, muita gente sempre pergunta, pô, vale a pena pegar na pré-venda, etc e tal. Normalmente, quando tá muito barato, tem promoção, tem desconto, vale a pena. Agora, você pega na pré-venda num preço meio que normal, pra esse deck daqui a 3, 4 meses, e não, não acho que vão ser decks de tiragem limitadíssima, de, nossa, vai acabar, eu vou ficar sem. Enfim, é, tirando o deck de Eldrase, que tá muito caro, esse aqui, junto com o de Energia, é um dos mais baratos. Vamos ver, vamos ver se esse deck traz inovações, traz, traz coisas legais, assim, que agreguem pro Commander, e, enfim, tanto em questão de reprints, como cartas novas, e de mecânicas, porque, por exemplo, o de Energia, eu acho que ainda é uma mecânica muito nova pro Commander, que toda, tudo que tá saindo de novo, né, tanto de Fallout, que saiu recentemente, quanto esse Commander novo agora, eu acho que sim, trazem uma novidade. Não é uma mecânica que muita gente gosta, né, é uma mecânica popular, mas pra galera que gosta, a galera como eu, por exemplo, eu adoro a mecânica de Energia, acho que se sente bem feliz de ver algumas coisinhas legais vindo por aí. Vamos ver se esse deck vem nesse mesmo sentido, porque ele acha que ele tá mais ou menos ali no mesmo patamar do deck de Energia. A gente começa falando da Diza, a Inquieta, que é uma carta de custo 5, 2 qualquer, uma preta, uma vermelha e uma verde, é um 5 barra 6. Toda vez que um card permanente Ljurgoif for colocado no cemitério, vindo de qualquer lugar, que não seja do campo de batalha, você coloca no campo de batalha. E toda vez que uma das criaturas que você controla causada em dano de combate ao jogador, cria uma ficha de Tarmogoyif. Então, assim, é a comandante pra você jogar no tema de Ljurgoifes, no tema de Tarmogoyif. E aí, se você tem um deck que não tem tanto, vou fazer umas contas aqui, vamos ver como é que tá isso, não faz muito sentido tê-la como comandante, né? Enfim, ela é uma comandante temática pra Ljurgoif. A gente tem um deck de 31 criaturas, então, eu sempre falo, quando o deck pré-montado ele vem com mais de 30 criaturas, que normalmente é um deck focado em criatura. Então, é um deck que, com certeza, a mecânica principal passa pela mecânica de fazer criaturas. Ele vai trazer a fornecedora do Saturador, né? Com uma arte nova, inclusive, Stitcher Supplier. Custou 1 barra 1, quando entra ou morre, você mila 3 cartas. Pra alimentar o cemitério, né? Afinal de contas, é um deck que a gente quer alimentar. Hierarquia Gnóbil, esse cara que eu achei que ele fosse chegar no patamar da Hierarquia Nobre, que foi uma carta sempre muito, muito, muito cara, mas não fez essa... Não fez jus. É uma carta que tá aí menos de 20 reais. E legal o que vem nesse deck, né? Acho que é um cara que... Se você tá jogando com as cores Jundi, né? Preto, vermelho e verde e... Enfim, tem bastante bicho, acho que é um cara que faz sentido. Custou 1, 0, 1, ele tem exaltado. Toda vez que uma criatura que você controla, ataca sozinha, ela ganha mais ou mais 1. E ele vai virar e adicionar uma das cores do seu deck. Anseão da Sakura, da tribo Sakura, né? É basicão também, custou 2, barra 1. Sacrificar, ela procura um terreno básico e bota o campo de batalha virado. Saqueador amaldiçoado, custo 2, 2, 1. Quando ele entra em campo de batalha, cada jogador sacrifica uma criatura não ficha. Cara, esse cara aqui é um cara que eu vi a galera falando muito, tá? Falando muito. É uma carta nova, da coleção nova. E é uma carta que ele muito provavelmente, ele vai ser uma adição aos decks que usam aquelas cartas custo 3, 2, 1 ou 3, 1. Quando entra, sacrifica, né? Tem várias delas no Magic. E ele tá vindo aí como um upgradezinho, custando 1 a menos. Então, eu acredito que na parte mais competitiva, se ele for jogar, ele é um cara que vai entrar, né? É bem, ainda mais que é uma carta comum. Talvez veja jogo no pauper. E pra commander em si, principalmente esses commanders de sacrifício, etc. Que você quer ficar sacrificando o bicho pros oponentes sacrificarem também. Voltar dos bichos do cemitério, sacrificar de novo. Enfim, é uma opção aí que custa 1 a menos. Não acho que é um alto impacto, né? Não acho que vai ser uma carta cara. Eu espero que não seja uma carta cara também. Mas é uma cartinha nova aí da coleção interessante. Aí vai ter Ancião de Avimaya. Custo 3, 2, 1. Quando ele morre, você procura no seu grimório por dois terrenos básicos. Revela, coloca na sua mão. E você pode pagar dois, sacrificar ele e comprar uma carta. Ou seja, você pode usar ele de champ block, né? Bloquear uma criatura do oponente. Aí ele vai morrer, você vai pegar as duas cartas. Ele não é um ramp, tá, cara? A ramp é quando você pega o terreno, bota na mesa e acelera. Mas ele é um cara que ele garante o land drop, né? Então você faz ele ali no turno 3, turno 2, se você acelerou, talvez. E aí você consegue, de repente, sei lá, se não tiver motivo pra ele morrer, um block, alguma coisa do tipo, pode pagar dois, compra uma carta e ainda aproveita e busca dois terrenos aí e garante. Vamos aqui pro primeiro, Lurgoif, que é o Barrel Goif. Custo 3, ele é o Estrelinha barra 1 mais Estrelinha. E se eu não me engano, eu acredito que todos os Lurgoif vão ter essa habilidade, tá? Base, que é o poder e resistência igual ao tipo de cartas em todos os cemitérios, né? Enfim, é isso. Ele tem o Death Touch Life Link, né? Toque Mortífero e Vincuco com a Vida. E toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, você pode milar aquela quantidade de cartas. Se você fizer, você coloca uma criatura entre elas na sua mão. Então, eu acho que eu já comentei isso, talvez, eu não sei, eu tô tendo um pequeno déjà vu. Mas, recentemente, a gente teve o deck do Gont com o subcomandante do Félix Five Boots, né? Que é um temático ali de causar dano e duplicar, trigger de causar dano. Esse cara aqui, eu vejo que é uma carta nova que poderia entrar nesse deck, que é um deck recente, que foi lançado recentemente. Bacana, eu gosto, sim, enfim. Servo Brunido, basicão, custo 3, 2, 2. Paga 3, sacrifica ele. Procura por dois terrenos básicos, coloca no campo de batalha virado. Esse é um rampzinho, porque vão os dois pro campo de batalha. Glutonose Hell Kite, carta nova. Custo XX e preto, vermelho e verde, 3, 3. Quando você conjura essa mágica, cada jogador sacrifica X criaturas. E ele entra no campo de batalha com dois marcadores, né? Mais um, mais um, pra cada criatura sacrificar dessa forma. Ele tem voar e atropelar. Isso aqui é legal, né? Porque, assim, legal, né? Tipo, não me empolga. Assim, honestamente, não me empolga. É um dragão, então se pá, pra galera aí que joga de dragões, aí talvez seja uma carta legalzinha. Galera que joga de Five Colors, de dragões, etc e tal. Mas é aquilo, pô, tu vai pagar 5, ele... Cada jogador vai... Cada jogador, né? Então, pô, a boa é você não ter nenhuma criatura na mesa. Então, de repente, às vezes, acabou de ter um Board Wipe. E aí todo mundo voltou fazendo os Comandantes. Você faz o Glutonous. Falando pra galera sacrificar, né? Pô, aí é forte, tá ligado? É uma jogada forte. Depois de um Board Wipe, a galera faz o Comandante. E aí, pô, já perde o Comandante. E aí já tem um bicho ali, sei lá, 5, 5, 6, 6 na mesa, voar. Pô, é forte. Mas também é... Enfim, é um cara que eu acho que vai... Não é um cara que você olha pra ele e ele... Uau, que carta ótima, maravilhosa. Não, uma carta que, tipo, na minha concepção, é uma carta condicional. Vai ter certos jogos que ele vai ser muito bom. E vai ter certos jogos que ele vai ser, tipo, ok. Enfim, na minha visão. Poligoif, mais um Lurgoif aí. Ele tem Atropelar e Miríade. Então, toda vez que ele ataca pra cada oponente, você faz uma cópia dele. Segundo o Lurgoif aí, do deck, então. Então, vamos fazer as contagens, tá? Nada demais. Não acho que... Diferente, por exemplo, do Barrelgoif, que eu acho que é uma carta que jogaria em outros decks por causa da habilidade. O Poligloif, né... Meio que whatever, assim, pra ser honesto. Seu Valinha. Seu Vala. 55 Biruleibe aqui, ó. Custo 3, 2, 3. Toda vez que outra criatura entra em campo de batalha sobre... É... Entra em campo de batalha. O seu controlador pode comprar uma carta se o seu poder for maior do que... Como é? Whenever another great... Is a controlador may draw a card if its power is greater than each other creature's power. Se o poder dela é maior do que cada um... Cada um dos poderes das outras criaturas. Imagino que... É... Sei lá. Eu sei que, tipo, seu Vala é uma carta que a galera joga bastante no Commander. É... Mas, assim... Eu acho que essa habilidade, essa mecânica, resumidamente, é... Toda vez que você faz uma carta, você pode comprar... Toda vez que você faz uma criatura, você pode comprar uma carta se o poder dela for maior da mesa. Deve ser isso. Resumindo. Se eu tiver errado, deixa nos comentários. E você pode pagar uma verde e virar e adicionar X manas em qualquer combinação de cor. Onde X é o maior poder entre as criaturas que você controla. Aí a gente tem Eternal Witness, né? Pô... Falei aqui no último... Na última análise aqui do Commander. Pô, umas cartinhas meio esquisitas, né? Eternal Witness é uma carta, tipo, muito, muito honesta. É... Ainda mais quando você tá jogando com um deck que você manipula cemitérios. Joga bastante coisa pro cemitério. Eternal Witness vai entrar e vai te devolver ali uma... Uma mágica, né? Do seu cemitério pra sua mão. Então, te dando ali a possibilidade ou de usar novamente aquela carta. Ou de resgatar alguma coisa que caiu ali no cemitério por algum motivo. Aí a gente vai ter o Koran, né? O Cangalheiro. E... E, mano... É... Acredito que ele seja o comandante secundário. Cadê o Koran? O Cangalheiro. Custo 4,05. Ele recebe mais X mais 0, sendo X o maior poder dos cards de criaturas em todos os cemitérios. E toda vez que ele ataca, cada jogador tritura um card. Durante cada um de seus turnos, você pode jogar um terreno e conjugar uma mágica dentre os cards em cemitérios que tenham sido colocados lá de algum Grimora nesse turno. Olha, vamos lá. É... Eu gosto dessa mecânica mais do que a mecânica de Ljurgoif. Eu sei que vai ter cartas aqui que vão interagir melhor e a gente vai falar sobre isso. É... Porque eu já tomei alguns spoilers. Mas no 0x0 ali, no X1, no 1x1, Coran e a Diza... Cara, o Coran me parece ser um cara mais apto a desenvolver um deck mais interessante. Essa é a minha visão, tá? A Diza acho que é uma parada muito focada com um suporte muito baixo a um tipo de criatura. O Coran, ele não se importa com o tipo de criatura, ele se importa com uma mecânica como um todo. E me parece ser interessante pensar nele como comandante. Aí a gente vai ter o Bloodbraid Elf, famoso, né? Custo 4, 3, 2, ímpeto e cascata. Meio que... Whatever aqui também, né? Enfim. Só porque ele é uma... Aqui eu realmente não entendo, assim... Se você tem uma visão diferente da minha e tem uma visão mais clara e objetiva dessa carta no deck... Porque, assim, eu não vejo o Bloodbraid Elf como uma carta boa pra Commander. E me parece que ela é muito mais um... 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 Fan... Como é que fala? É... É... Fan Service. Pra galera do Jundi. Porque é uma carta que joga no Jundi Modern, né? Enfim. Aí a gente vai ter o Exterminador Magmart. Custo 4, 5, 3. Ele é um Constructo Freixiano. Toda vez que você conjurar uma instantânea ou feitiço... Que dê alvo em apenas uma permanente, né? Que não seja terreno que um oponente controla. Se outro oponente controla uma ou mais permanentes que aquela mágica pudesse dar alvo... Você escolhe uma daquelas permanentes. E copia aquela mágica. E aí a cópia dá alvo... É... Nas permanentes escolhidas. E você paga 2 e regenera o Exterminador Magmart. Cara, é basicamente... Você dá uma remoção pontual... Uma destruição, qualquer coisa... Numa permanente do oponente e você copia pra outro oponente se o oponente tiver. Destrói encantamento. Se o oponente tiver encantamento, você destrói outro encantamento também. Cara, boa carta. Boa carta. Cartinha nova. E acho que é uma boa carta. A gente vai ter Ira, né? Velho conhecido aí de muita gente também. Custo 4, 2, 2. Ímpeto. Enquanto estiver no cemitério, você vai controlar uma montanha. As criaturas que você controlou, tem ímpeto. Ótima carta. Não sabia que tava tão cara assim. Acho um preço meio... Desonesto, mas enfim. Temos o Ljurgoif. Custo 4. É... E ele só é isso. Não tem nenhuma coisa especial. O que eu particularmente acho uma bosta, sabe? Pô, honestamente, cara. Custo 4, estrelinha, barra, mais um, um mais entre estrelinha. Puts, mano. É isso. Não tenho nenhum interesse nesse tipo de criatura, mas enfim. A gente tem músculos aí. Custo 4, 3, 3. Enquanto ele estiver no cemitério e você controlar uma floresta, as criaturas que você controlaram, tem que atropelar. A gente vai ter o Mortívoro. Custo 4. O poder e resistência dele é igual às quantidades de criaturas em todo o cemitério. Você paga uma preta e regenera. Esse cara é muito bom. Ele tem, tipo... Ainda mais se ele estiver com ímpeto, né? Por causa do ira, de repente. Então, às vezes ele pode entrar, cara, batendo, sei lá, 10, 10, 20, 20, assim, facilmente. É... A gente vai ter o Pirogoif. Nome bonito. É... Bem, tem a habilidade do Goif e ele diz que... Calma. É... Toda vez que ele ou outro Lurgoif entre em campo de batalha sob seu controle, aquela criatura causa dano igual ao poder a qualquer alvo. E isso é legal. E isso é legal. Então, a gente tem o nosso quarto Lurgoif aqui, sendo dois, eu acho muito bom. Um, que é o Lurgoif, eu acho uma bosta, assim, não tem nem, né, habilidade. E tem esse que é meio, meio whatever, que é trampo ou em miríade. Obviamente que o Polygoif com o Pirogoif na mesa, pô, ótimo, ótimo. E aí sinto falta de termos, é, 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 mais, né? Pô, podia, podia vir mais, mas enfim. Aqui nós temos quatro por enquanto. Só o Horn Nemesis custa o 4, 2, 4. Ele entra em campo de batalha e você escolhe um jogador. Se uma fonte fosse causar dano ao jogador escolhido ou a permanente que ele controla, ela causa o dano, o dobro do dano. Ela causa o dano, óbvio que ela vai causar o dano, né? Não sei o que ele previna, mas ela vai causar o dobro ao invés disso. Boa carta, é um dinossauro, poderia ser um Lurgoif. É isso, tipo, mano, é ótima carta pra você pegar aqui desse deck e jogar num deck de dinossauro ou qualquer outro tipo de deck vermelho agressivo, de dar dano. Enfim, nada com nada nesse deck aqui, honestamente. Minha opinião, mas é uma ótima carta. CG Gang Lieutenant custa o 4, 2, 2, né? No começo do combate seu turno, se você controlar seu comandante, você cria dois goblins, um barra um, com ímpeto. E pagar dois sacrificam um goblin. Ele causa um de dano a qualquer alvo. Nada a ver com nada nesse deck. É isso, tipo, é um deck que deveria ser temático de Lurgoif e Cemitério, mas, na verdade, ele tem um terceiro tema de dar dano. É esquisito, ok. Tumba Morph, Shapeshifter, aí, mano, falta de criatividade. Custa o 4, 2, 2. Assim, ele é uma carta boa, interessante pra esse deck? É, por quê? Porque você vai tombar muita carta, vai jogar muita coisa pro cemitério, e esse cara, quando entra, você devolve uma criatura do cemitério pra sua mão. Beleza, recursão. E, querendo ou não, ele é um Lurgoif, porque ele tem todos os tipos de criatura. Mas, é bem sem graça. Vamos ter Bloodbraid Challenger, custo 5, 4, 3, Cascata, Ímpeto, Escape. Essa carta é nova? Não, 30 reais. É, paga 5, exila 3 outras cartas e você pode conjugar do seu cemitério. Bacana. Pra mim, melhor do que a Bloodbraid, tá? Aqui, pelo menos, é uma carta que você tem recursão, é, você tem o Escape, então, se ele vai pro cemitério com um tombado do Grimora, você consegue fazer o Escape, você consegue usar ele mais de uma vez, enfim. Esse cara eu gosto, pra mim faz sentido, muito mais sentido que a Bloodbraid Elf. Infested Trinax, é, carta nova também, eu acho, né? Custa 5, 4, 4, Flash. Ele é um lagarto. Quando ele entra no campo de batalha, até o final do turno, toda vez que uma non-token criatura que você controla morre, é, você cria um número de Saprófitas, 1, barra 1, né? É, igual ao poder daquela criatura. Interessante. Interessante. É isso. Interessante. Jungi, custa o 5, 5, 5, voar e ameaçar. Quando ele morre, você escolhe a 1. Cada oponente descarta 2 cartas e perde 2 de vida, ou cada, é, é, coloca o não-dragão-alvo de um cemitério no campo de batalha sob seu controle, você perde 2 de vida. É, você vai fazer, tipo, 135% das vezes você vai fazer a segunda habilidade, né? E é isso. Eu acho que Jungi meio que tá aí pra... É que, cara, Jungi é uma carta bem legal quando você vai jogar com uma mecânica meio que de sacrificar e reanimar. Eu não tô vendo muita coisa de reanimar no deck até agora. Não vi muita coisa de reanimar no deck. Então, tipo, enfim, tá meio esquisito ainda. Necrogoyf, custa o 5, estrelinha barra 4. Beleza, esse cara aqui, ele ligou o... Dane-se, não vou ser um Jungoyf, eu vou ser um cara diferenciado, porque ele é estrelinha barra 4. Ele não é estrelinha barra 1, mas mais estrelinha. É... O poder dele é igual ao número de criaturas em todo o cemitério. Então, ele realmente é diferenciado. No começo de cada... É, upkeep de cada jogador, aquele jogador descarta uma carta. E ele tem Madness, né? Paga 3 e você conjura ele pelo custo de Madness, se você fosse descartá-lo. Carta esquisita, mas é aí o seu... O quinto, tá? O quinto Goif, eu acho. Sir Conrad, o Sisudo, que é uma carta que não tem nada a ver também com a... Com a mecânica de Goif, mas ele... Casa bem com a mecânica de Mil. Então, ele vai ficar dando dano. Mas, assim, o Sir Conrad, honestamente, eu acho que ele é um cara meio, tipo... Velho, é... Se você tá jogando com um deck de Mil ou com um deck de Aristocratas, de Sacrifício, blá, 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 ele é um cara muito bom, né? Esse deck não é um deck de Mil e nem um deck de Aristocratas. Então, ele tá meio que ali, tipo... Cara, tapando um buraco e fazendo um servicinho, tá ligado? Ele meio que parece que tá ali, tipo... Tá ligado? Sei lá, mano. É isso, é isso. A gente vai ter Izone. É... Uma custo 6, 2, 3. Você pode pagar uma verde e uma preta pra sacrificar outra criatura, ganhar um de vida e comprar uma carta. E ela tem Undergrowth, né? Quando ela entra em campo de batalha, você cria uma ficha 1, 1, de inseto pra cada criatura no seu cemitério. Ok. Pode ser que ela entre com muita ficha. Não gosto dessa carta. Ziatora. Custo 6, 6, 6 voar. No começo, você sente step e você pode sacrificar outra criatura. Quando você faz isso... Ela causa dano igual ao poder da criatura a qualquer alvo e você cria 3 tesouros. E aí a gente volta pra aquela coisa, né? É... É sacrifício, legal. Aí, pô, tem uma sinergia com o Sir Conrad, bacana. E a Zetora vai dar dano. Então é um deck de dano também. Tem aquele bicho lá que quando você escolheu o jogador ele vai duplicar o dano. Então assim... Aí... Caguei pro Goif, tá ligado? Não tem nada a ver o Goif. Mas tá aí. É... É uma carta boa. Eu gosto da Zetora. É isso. Mas enfim... Mas ela é bem esquisita nesse deck. Custo 7, 5, 5 voar. Bloodmate Tyrant. Né? Carta nova? Carta nova. É... Quando ele entra em campo de batalha você cria um dragão 5, 5 com voar. E ele tem o Encore, né? Que é... Pagar... 7... 8... 5, 6, 7... 8. E aí o Encore é basicamente você volta ali do cemitério você cria uma cópia pra cada... Você exila ele do cemitério cria uma cópia pra cada oponente e aí as cópias ganham ímpeto blá blá blá. Então basicamente você vai... Vai... Vai pagar 7 fazer um... 2, 5, 5 e depois você pode pagar 8 e fazer 3, 5... 6, 5, 5. 3 que vão bater e depois vão ser sacrificados e 3 que vão ficar na mesa. Pô, interessante. Nada a ver com o Lurgoaif. Mas interessante. Principalmente por causa do Encore. Porque se você tá jogando coisa pro cemitério você... Enfim... Tem que ter formas de voltar. E por último aqui, cara... O Arconte da Crueldade 80 Birubirus 6, 6, né? Custa 8 voar. Quando ele entra em campo de batalha ou ataca o oponente alvo sacrifica uma criatura ou o Planeswalker descarta uma carta e perde 3 vidas. E você compra uma carta e ganha 3 vidas. Absurdo assim. Absurdo. Ainda mais se... Se você consegue fazer ele com ímpeto lá com o Anger, né? Então ele já entra triga habilidade já ataca triga habilidade de novo muito forte, né? Tá? Seu pre... Acho que ele deveria valer mais barato seria muito honesto se o carinha valia uns 30 reais mas acho que a questão de pouca tiragem dele, né? Faz com que ele esteja esse preço. Espero que ele baixe um pouquinho de preço. Espero. Muito. E a gente vai ter 3 Planeswalkers. Eu fiquei surpreso que no último deck a gente teve 2 Planeswalkers e a gente não tem visto muito isso. Às vezes a Uzzet bota no máximo 1 Planeswalker por deck e aqui a gente vem 3. Sendo que um deles é o Grist, né? 44... 45 reais custo 3. Inclusive eu acho que o Grist é... Ele tava jogando Commander X1 né? A galera que joga mais tryhard competitivo acho que ele tava até jogando o Commander X1 não sei se tá jogando. A galera do X1 aí de Commander deixa nos comentários quero saber se o Grist ainda é ainda é ou se eu tô viajando se eu tô muito doido, né? Mas enfim é um custo 3 3 de lealdade enquanto ele não tiver no campo de batalha ele é uma criatura inseto 1 barra 1 em adição aos seus outros tipos, né? E aí o mais um dele você cria um inseto 1 barra 1 e mila uma carta e se um inseto foi milado dessa forma você coloca um marcador de lealdade nele e repete o processo. Ó não tem nada a ver com esse deck mas enfim é uma mecânica boa como um todo. O menos 2 você pode o menos 2 você pode sacrificar uma criatura quando você faz isso você destrói uma criatura ou Plane Swalk é legal esse deck que vai ter várias formas de botar tokens, né? Ou outras criaturas que você não se importa de morrerem pode usar isso pra ser uma remoção e o menos 5 cada oponente perde vida igual ao número de criaturas no cemitério bem legal essa habilidade aqui pô bem legal mesmo. A gente vai ter a Liliana que entendo bem ela tá aqui tá custo 5 5 de lealdade o mais 1 cria um zumbi e mila 2 cartas e o menos 3 você devolve uma criatura do seu cemitério para o campo de batalha e ela vira um zumbi o menos 7 você destrói todos os não zumbis então é uma carta ótima porque é basicamente um custo 5 e você já faz ela trazendo um bicho do seu cemitério pra mesa ela é realmente boa nesse deck 2 Plane Swalkers 2 Plane Swalkers muito bons o terceiro é o Garruk custo 7 5 de lealdade mais 1 você destrói outro Plane Swalker alvo whatever mas outro mais 1 você cria uma besta 3-3 com death touch o menos 3 você destrói a criatura alvo e você ganha vida igual a resistência bem legal e o menos 8 o oponente alvo ganha emblema com toda vez que uma criatura atacar você ela ganha 5-5 e atropelar até o final assim honestamente é pô o Grist e a Liliana eu acho que são duas cartas bem legais nesse deck porque eu vejo consigo ver muita sinergia muito né muitos caminhos legais agora cara Garruk honestamente tipo só pra mim é um filler assim é isso tipo não é uma carta ruim mas é um filler pra mim a gente vai ter 14 mágicas poucas mágicas né pilhagem fiel né é um draw que você vai descartar então depois você pode se fazer do cemitério se você tombar ele você tem o flashback crescimento exuberante procurar um terreno por custo 2 e botar em campo de batalha virado findar destruir a criatura alvo não pode ser generada é uma instantânea lutar com o passado semila 3 cartas e devolve uma criatura ou o terreno do cemitério pra sua mão é salvamento macabro você revela 5 cartas do topo de seu grimório você pode colocar a criatura ou o terreno entre eles na sua mão e o resto no cemitério amuleto dos rebiteiros custo 3 você escolhe 1 o oponente alvo sacrifica uma criatura ou o plenizol que ele controla com o maior valor de mana entre as criaturas e plenizol até o próximo sua próxima endstep você pode jogar aquelas cartas ou exila o cemitério do jogador alvo e aí quando você tá falando de ficar milando as coisas às vezes tem cemitérios que você precisa lidar de alguma forma é uma carta que cara eu acho uma carta ok também enfim mas ela te dá alguns recursos diferentes é interessante comando de colagã essa carta que já foi o olho da cara o olho da cara agora tá baratinha custo 3 escolhe 2 devolve uma criatura do seu cemitério pra sua mão jogador alvo descarta uma carta destrói um artefato ou causa 2 de dano a qualquer alvo aqui normalmente você vai destruir um artefato e voltar uma criatura do cemitério pra sua mão que são as mais impactantes numa mesa de comando os outros dois meio que whatever pulsado maestro destrói a permanente que não seja terreno e todos os outros com o mesmo nome ah beleza tipo sei lá você quebra o sol ringue da galera enfim a mulher tá arcando ou tem algum oponente jogando de tokens e tá lá com 5 6 tokens iguais e mano é isso manda pra casa é tempted of mayhem custo 3 instantânea você tem a tempting offer é você escolhe a instantânea ou feitiço uma instantânea escolhe a instantânea ou feitiça alvo feitiça feitiça foi lindo instantânea ou feitiço alvo cada oponente pode copiar aquela mágica e pode escolher novos alvos pra pra cópia que ele controla você copia aquela mágica uma vez adicional pra cada vez que o oponente copiou aquela mágica e você pode escolher novos alvos cara isso é legal isso é legal isso é legal imagina o oponente vê assim sei lá beast weaving aí aí tu vai lá e fala assim demorou tempest with mayhem rapaziada galeration quem é que quer copiar tá ligado e aí enfim aquela mágica pode resolver ali sei lá quatro vezes e você vai poder fazer quatro vezes tipo cinco vezes na real porque tem a original e aí cada oponente vai poder copiar então quem jogou ela pode jogar também de novo pelo que eu entendi então você pode jogar até cinco vezes a mágica doideira doideira gostei dessa carta eu acho que essa carta vai ser carinha tá eu acho sei lá tem cara mas enfim é drenarmente custo quatro cada outro jogador descarta uma carta você compra uma carta pra cada carta descartar dessa forma não gosto muito desse tipo de carta mas é isso combustão de xandra custo cinco a criatura alvo você controla causa dano igual o poder a cada outra criatura e a cada oponente isso é legal isso é legal é explosão betuminosa beleza que nome bonito custo cinco cascata ela causa quatro dano a criatura alvo cara eu ainda não entendi o rolê da cascata nesse deck pra ser honesto eu acho que eu tô tô viajando um pouco porque pô tem isso aqui que eu não acho uma carta boa mas tá aqui tem cascata tem a bloodbraid elf que eu também não acho uma carta boa mas tem cascata não sei eu tô meio perdido se alguém conseguir ter uma iluminação aí de qual que é a parada da cascata nesse deck deixa nos comentários a gente vai ter o final act final act cinquenta e três reais custo seis escolhe um ou mais destrói todas as criaturas todos os prenders walkers todas as batalhas exila todos os cemitérios ou cada oponente perde todos os marcadores essa carta é nova? caraca eu não lembro dessa carta essa carta é boa é isso tipo legal gosto gosto sentir sentido ela é uma split card que você pode jogar como sentir custo dois devolve dois criaturas do cemitério pra sua mão ou custo seis finalidade você coloca dois marcadores mais um mais um numa criatura que você controla e depois dá menos quatro menos quatro pra todas as criaturas que estão falando tudo é uma carta ok tipo ok é ok artefatinho anel solar de sempre né grevas fascantes que nunca cai de preço né pelo amor de deus cinetinho arcano talismã da indulgência talismã da resiliência e talismã do impulso então aqui nós temos um dois três quatro cinco ramps cutela do despojador legal joguei contra essa carta hoje inclusive no mesão que eu gravei é a tarde é carta muito muito boa veio recentemente enfim tá sendo tendo seu repente agora tá com seus cinquenta e cinco reais um preço alto e ela é um equipamento que dá mais um mais um e atropelar e quando a criatura causando de combate você cria aquela quantidade de tesouros muito boa carta e aqui que tá a carta que eu falei que era um spoiler pra mim que eu já sabia que a galera tinha tinha falado sobre ela comentado que é o máscara é o nexo do boss que dá é isso é isso mas que o nexus custo quatro criaturas que você controla são todo tipo de criatura o mesmo vale pra pras mágicas de criatura pras criaturas que você possui mas não estão no campo de batalha e você pode pagar três virar e criar um shapeshifter dois dois ou seja ou seja a ideia aqui é que com a mask wood na mesa todos as suas criaturas vão ser goifs vão ser your goif e aí com a comandante principal vai ficar uma máquina mas a partir do momento que você toma uma remoção disso aqui ou você não consegue comprar isso aí cara tipo você tem só sei lá eu acho que eu fiz umas contas meio cagadas porque aqui ó vamos lá é um your goif 2 your goif 3 your goif 4 your goif mortívoro no mortívoro your goif show 5 your goif mortívoro your goif que maneiro bom é shapeshifter your goif 6 tá roubando mas tá 6 your goif 7 your goif e se eu não perdi alguma coisa aqui são 7 your goif é isso se eu não perdi algum aqui são 7 your goif e mano pô com todo respeito eu não sei se eu contei o poly goif então talvez sejam 8 mesmo 7 ou 8 your goif sabe é isso se você não achar sua máscara ou se alguém quebrar sua máscara você é isso você vai ter que jogar com 8 your goif e a gente vai ter o altar dos your goif custo 5 né um artefato kindred esqueci a tradução agora mano nossa tava falando sobre isso hoje é toda vez que uma criatura que você controla ataca sozinha ela ganha mais x mais x até o final do turno onde x é o número de tipos de cartas em todos os cemitérios e as criaturas your goif que você controla tem a atropelar é isso tá vendo uma carta boa pra um deck mais temático onde você só tem 8 cartas do your goif mano enfim é isso tarmogoyf nest custo 3 terreno é encantar terreno né você paga 2 vira terreno e cria um token de tarmogoyf é isso é a forma que eles tem de botar tarmogoyf porque não tem tarmogoyf é isso ritual da colheita mortal custo 4 no começo de cada instep se uma criatura morreu nesse turno você pode comprar uma carta ok e cântico da ponte mortífera custo 6 quando ele entra em campo de batalha assimila 10 cartas e no começo da sua equipe você escolhe uma carta aleatoriamente seu cemitério se for uma criatura devolve para o campo de batalha do contrário devolve para a sua mão muito boa essa carta é muito boa pô 3 encantamentos muito legais 3 encantamentos muito legais base de artefatos também muito legal tá nada reclamado essa base de artefatos bem legal a base de de mágicas tá bem ok tá bem ok né enfim e por último a gente chega nos 39 terrenos a gente já gosta de passar logo dar uma passadão aqui pelas valores e a gente vê que o único que se destaca mesmo é o campo da demolição essa bosta tá 12 reais né não é uma carta de 12 reais é uma carta que pô devia valer 5 mas como é uma carta nova tem pouco print e ele é uma carta muito melhor do que a antiga né que quebrava o não básico e todo mundo buscava então você acabava rampando todo mundo na mesa essa aqui só você e a pessoa que teve terreno quebrado vão buscar os terrenos então é é bem melhor mas 12 reais nela é meio complexo né mas tá lá cara ó é terreno que cicla terreno que cicla caminho da 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 acedência basicão é terreno que cicla é enfim aqui é meio que um um não é uma check land né mas enfim só pode ativar só pode gerar mana vermelho ou preta se tiver um pântano então é um pântano check land que é outro pântano check land terreno que cicla cara nada nada demais assim base de terreno assim bem okzinha tem essa paisagem distorcida agora né é cadê você pode reciclar pagando o jund olha veio a ravina enfurecida caralho a ravina enfurecida já foi uma carta também cara né é e agora tá 90 centavos que beleza é vira terreno vira bicho terreno que vira bicho né ruínas darkmore tem um dreadzinho enfim templos que dão vidência e é isso sim cara olha nada demais sabe pô honestamente não é um deck que me encanta não é um deck que me chama atenção é putz se você é fã dessa eu acho que ele pode muito pegar na nostalgia da galera que é fã do jund né jund é um deck clássico do magic e a galera que de repente pô jogava modern ou jogava outros formatos né antigamente de jund e aí hoje tá jogando commander pode se sentir um pouco nostálgico pra poder querer jogar com esse deck eu não vejo realmente assim de verdade eu não vejo é é cara nenhuma atração assim uau nesse deck não vejo eu achei os outros três decks bem melhores do que esse né em vários sentidos tá em vários sentidos esse poderia ser um deck que assim ele poderia ser o deck mais barato sabe poderia ser tipo assim eu não sei quanto é que tá o de energia hoje vou até dar uma olhadinha uma olhadinha novamente porque né da última vez opa deu drásio drásio eu não quero nem ver o preço dos drásio o de energia hoje tá saindo a 389 esse deck tá 398 pô se se você realmente consegue comprar nesse preço do menor da liga que também é um sonho né nem sempre dá pra comprar nesse preço né nem sempre na loja que você quer comprar ou nas melhores lojas estão nesse preço mas pô botando ali por baixo que eles estão no mesmo patamar de preço mas esse jundi é um pouquinho mais caro do que o de energia aí eu tô dizendo uma preferência pessoal tá galera pessoal não tô dizendo que um é melhor do que o outro etc e tal não tô afirmando nada desse tipo mas uma preferência pessoal cara eu acho o deck de energia é perdão do trocadilho do nome do deck mas um deck mais criativo mesmo mais interessante mais diferente então vai por outros caminhos que não são tão comuns do que eu tô acostumado a jogar no commander já o jundi cara me parece que ele é um deck que ele quer ser algumas coisas ele quer ser alguma coisa mas ele não se encontrou ele tá meio perdido não sei se vocês ficaram com essa impressão eu queria muito saber muito de verdade é saber a opinião de vocês desse deck porque a minha opinião cara eu achei o pior dos 3 eu daria uma nota 6 pra esse deck uma nota 5 e é cara uma das notas mais baixas que eu dei até agora tipo porque eu me lembro dos últimos coleções ele pra mim eu não estou dizendo em questão de poder porque eu sempre falo né toda vez que eu vejo um deck que eu acho que é uma bosta eu vou lá e jogo com o deck e o deck é incrível eu tenho essa consciência de que eu posso jogar com esse deck e de repente cara a sinergia dele ser muito legal ser um deck divertidíssimo e tal mas olhando a lista e olhando tudo que saiu recentemente esse é um dos decks mais desinteressantes que foram lançados como pré-com nos últimos tempos pra mim e aí eu quero saber de vocês concorda com essa opinião acha que eu estou maluco viajando vocês enxergam alguma coisa de especial nesse deck deixe nos comentários quero muito muito saber a opinião de vocês lembrando que cara estamos aí né essa semana já vem o pré-release então provavelmente devo trazer algum guia talvez não um guia completo como os outros as outras coleções mas talvez algum guia alguma coisa que ajude a galera que vai jogar o pré-release e obviamente teremos nosso vlogzinho vou estar lá na Epic no viradão da madrugada de sexta pra sábado jogando o pré-release de Modern Horizons espero ver alguns de vocês lá sei que não vai dar pra ver todos obviamente nem todo mundo é de São Paulo mas espero ver alguns de vocês lá a galera de São Paulo corre porque já está acabando as vagas quem quiser realmente jogar tem que correr e é isso trago pra vocês mais novidades assim que saírem né mais coisas aí sobre a próxima coleção sobre a viagem que eu vou estar fazendo aí no final do mês lá pra MagicCon então se você não é inscrito ou inscrita no canal se inscreve aí pra não perder todo o conteúdo que vai rolar e puxando uma sardinha aqui boa também cara depois dá um pulinho lá no Instagram do canal eu tô querendo né eu tô tentando ficar mais ativo lá eu posto bastante coisa tipo pessoal minha assim né que envolve o canal também que envolve a minha vida produzindo conteúdo indo pras lojas e etc e tal mas posto algumas coisas também pessoais minhas então se você quiser estar mais próximo acompanhar o meu trabalho entre outras coisas meu dia a dia segue lá meu Instagram link tá aí na descrição é o Diário Planinaut só procurar lá eu tô querendo bater 5 mil seguidores tá difícil porque sei lá eu ganho 10 seguidores no Instagram perco 20 tá difícil então dá essa moral lá e e é isso rapaziada acho que foram todos os recados que eu precisava dar muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora não esquece do like não esquece do comentário e da sua inscrição ou do seu compartilhamento se já foi inscrito ou inscrita beleza vou ficando por aqui um beijo no seu coração e até a próxima valeu